Olá, aqui é do gerbilicia.blogspot.com.br e eu trouxe aqui hoje pra vocês verem duas fêmeazinhas, a Golt. Eu escolhi duas fêmeas a Golt sem marcação, justamente iguaizinhas assim pra vocês verem, são irmãs, tá? Pra vocês verem a diferença. Uma delas, ela é bem novinha, por isso que ela é danadinha. Uma delas não está prenha, bem magrinha, uma fêmea normal, essa aqui. Vem cá, fêmea. Sem vergonha. Bem magrinha, normal. Uma fêmea adulta, tá? Ela já tem cinco meses, aliás, só que ela nunca cruzou. E a outra está grávida, está pra ter filhotes, olha o tamanho que ela está. Então, olha o tamanho que ela está, uma bola. As duas são da mesma cor, têm quase a mesma idade. Mas a diferença é que uma delas está prenha e a outra não. Justamente pra quem não sabe como é uma fêmea de gerbil prenha, grávida no caso, nossa, como pula. É assim. Corpinho de pera. Quando ela se estica, barriga tufa pros ladinhos aqui. E aí, danada, vem cá, galera. Barriga tufa pros dois lados. Isso já é porque os filhotes estão pra nascer. Não tem pular. Ó. Não tem pular. Você pode saber se ela está grávida. Antes da barriga crescer tudo isso, a barriga cresce mais nos últimos dias antes dela ter os bebês. Mas pegando na barriguinha dela, você compara com a barriga do macho. A barriga do macho é molinha. E a barriga da fêmea também, quando ela não está grávida, a barriga dela é molinha. Quando ela está prinha, só de pegar assim de leve, assim, na barriguinha dela, você vai perceber que a barriguinha fica dura. Antes mesmo da barriga crescer. Aí já é sinal que tem filhote dentro. Mas a barriga ela só cresce mesmo, a barriga só cresce mesmo nos últimos dias, assim, antes dela ter filhote. O tempo da gestação pode variar, também varia de acordo se é a primeira, se ela já teve várias ninhadas. Mas é geralmente entre 21 e 25 dias. Ó a barriga crescendo para os ladinhos. E aí ela precisa ter uma alimentação reforçada, ela precisa de bastante gordura. Quando ela já está para ter os filhotes, ela pode comer mais girassol que o normal. Ela pode comer amendoim, pode comer um pouquinho de ração de cachorro, pode comer alfafa. Pode ser alfafa em rama, alfafa em cubo para chinchila. Ou pode ser aquela alfafa já estruçada, que é a processada, né? A ração pronta com alfafa na composição, porque ajuda ela a fabricar leite. Essa fêmea aqui deve ter uns 5, 6 filhotes, ela está com a barriga bem grande. Estou usando ela para ouvir justamente por isso, porque ela ficou bem grandona. Elas não costumam ficar tão grandes assim não, ela ficou bem grande. Assim filha, isso mostra a barriga para eles. E aí quando ela está desse tamanho aqui, ela já deve ter esses bebês aqui em uns... Até que uns 3 dias, 2 no máximo. Vou ver se eu fico de olho para ver se eu consigo filmar. Quando ela tiver esses bebês dela, eu vou ver se eu consigo filmar o parto. E aí